Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu decidi fazer um concurso de edits. Irão ter dois ganhadores. Esses serão os prêmios. O prazo do concurso vai ser até semana que vem. E só usarem a edit pra Fifi. Bom, foi esse o vídeo. Um beijo e bye bye Cookies e Milks.